Meu nome é Carolina e eu tenho oito anos. Ontem uma amiguinha minha falou assim, Ô Carol, por que que seu cabelo é duro? Eu falei assim, não, meu cabelo não é duro não. Meu cabelo não é duro. Sabe o que que é duro? Duro até que fica aguentando, pessoa ignorante falando que meu cabelo é duro. Isso é que é duro. Então, no dia seguinte, minha outra amiguinha falou assim, Ô Carol, olha aqui, você acha que meu cabelo ficou bonito assim de chapa? Ela falou assim, ficou. Aí ela, por que que você não faz chapa no seu tamanho? O que que eu faço pra você? Ela falou assim, não, tá doida? Eu quero meu cabelo assim, pra cima, volumoso. Eu acho meu cabelo muito bonito assim. Então, ela ficou, ela ficou até sem graça. Sabe? E eu também queria indicar um livrinho. Muito bom, ele chama controle remoto. Olha. Olha aí. Mostrei ali algumas páginas. Olha, uma família de negros, olha. Verão. Uma família de negros, muito legal. Aqui, ó. Achei-me muito legal. E ele também, foi a Tia Nani que me deu. Gostei muito dele, Tia Nani. Muito gostoso desse lei. Muito obrigada, Tia Nani. E também, gente. Tem uma menininha querendo dar beijinho pra vocês. Mandaram aquela chama. Que que menininha mais linda. Ela também tá querendo mandar um beijinho pra vocês. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau, tchau.